Adai Garcia, boa noite meu irmão, é o Orival Seriano de Goiânia, como é que você tá meu irmão? Que homenagem linda que te prestaram, você merece realmente ser tratado dessa maneira, que maravilha, que cara que canta bonito, que gaúcho que canta bonito, gaúcho ou catarinense ou paranaense, eu não sei que ele tem um sotaque parecido, meus parabéns viu Adai, parabéns, muitíssimo obrigado irmão por tudo, Deus no comando, saúde, muita paz, muita luz, um final de Páscoa abençoado pra você, que Deus te revele maravilhas e maravilhas na tua vida, pelo que seio da sua história você é um vencedor cara, e será pra sempre, porque Deus está no comando da tua vida e da minha vida aqui, todos nós que temos fé e concentramos nosso pensamento em Deus, no Senhor Jesus, ele tá conosco, aquela fé positiva é Deus na nossa mente, boa noite Adair Garcia, fica com Deus irmão, Deus no comando, grato por tudo, muito obrigado pelas benditas vezes que você tocou as irmãs freitas, o André mais o Andrade, acredito que você já executou aí meu sobrinho, meu afilhado, acredito que você já executou Orival Siriano e Sansão aí, eu não tenho o link da tua rádio aqui, Adair, manda pra mim, e essa diferença de hora de onde você tá, acho que você tá no Paraguai, no Uruguai, você tá num lugar, você não tá no Brasil, manda falar pra mim pra poder te ouvir aqui, obrigado irmão, grato por tudo, boa noite, boa noite irmão.